Teste de aptidão física com utilização de máscara, será que é legal ou ilegal? Se você fez o concurso público da Polícia Rodoviária Federal, nesse final de semana, 19 e 20 de junho de 2021, certamente está perguntando se é legal a exigência de máscara na execução dos testes, ou até mesmo se você foi reprovado e eliminado e gostaria de saber qual a melhor estratégia, será que eu já posso entrar com alguma medida judicial, será que eu faço um recurso administrativo, quais argumentações que eu posso utilizar, como fazer um recurso administrativo, como entrar com alguma medida judicial, esse vídeo é para você. Infelizmente, se você foi reprovado aí no TAF, onde você estudou bastante para o concurso e a banca, com apenas cinco dias de antecedência do TAF, faz a publicação no dia 14 de junho, o edital criando o novo requisito, a utilização de máscara para executar os testes. E muitos candidatos foram reprovados, principalmente no teste de corrida, que exige bastante do candidato, ou até mesmo no teste de barra. A maioria dos candidatos teve esse tipo de situação. Ou até mesmo em situações onde envolvia o chateau rã, onde envolvia o teste de abdominal, e muitas vezes o fiscal que está ali realizando pode fazer contagem de forma equivocada, não levar em consideração os exercícios. E aí, o que você pode fazer? Quais são as estratégias? Acompanhe o nosso vídeo até o final, que nós vamos abordar sobre esse assunto. Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre o direito dos candidatos nos concursos públicos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre TAF, teste de aptidão física, as principais ilegalidades que podem acontecer no TAF, e principalmente para você que fez o concurso da Polícia Rodoviária Federal, quais as estratégias, quais as argumentações que você pode utilizar, seja no seu recurso administrativo, seja na sua ação judicial. Então vamos lá, pessoal, estou até com uma colinha aqui, vou compartilhar com vocês o assunto, vou tentar ser mais objetivo e breve. Inclusive, se você foi aprovado nesse concurso, ou puder nos indicar, clica no compartilhar aqui no vídeo e encaminhe vários grupos aí do WhatsApp para que o pessoal possa ter acesso a essa informação de grande relevância aí para você, tá bom? E se você foi aprovado e está assistindo esse vídeo porque está acompanhando o concurso da Polícia Rodoviária Federal, nós temos um vídeo que você pode até clicar aqui, um vídeo onde a gente ensina o passo a passo como você faz para preencher a FIP, aquela ficha de informações pessoais na fase de investigação social, tá bom? E, inclusive, eu quero pedir essa gentileza para você curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e para você ficar por dentro dos assuntos sobre direitos dos candidatos, aqui embaixo tem um link de um grupo do Telegram que você pode participar e lá são divulgados sempre artigos, notícias, vídeos, é muito importante você ficar por dentro e participar aí do grupo do Telegram, tá bom? Então vamos falar agora sobre esse assunto aí que provavelmente, se você foi reprovado aí no TAF, é uma situação realmente desgastante, onde você, às vezes, está numa excelente posição, está dentro de vagas e aí, de repente, você vai fazer o teste e você é reprovado. Ainda mais nesse concurso da PRF, que, infelizmente, a banca, em alguns exercícios, ela manteve o índice do concurso anterior e, em alguns exercícios, ela até aumentou o índice. Se você pegar o próprio concurso da Polícia Federal 2021, tem alguns testes que é até mais fáceis do que da própria PRF. E, nesse sentido, infelizmente, no contexto de pandemia, criou uma nova obrigação, que é a utilização de máscara e aumentou o índice, ou seja, houve aí uma lesão ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Se a banca cria um critério que vai dificultar o exercício, vai dificultar a respiração, a oxigenação, quando ela cria esse novo critério, ela deveria, pelos princípios jurídicos de razoabilidade e proporcionalidade, deveria ter feito as adequações do índice dos exercícios. Como não fez, continuou, na mesma exigência, aí é como se fosse uma lesão até mesmo ao princípio da isonomia em relação aos candidatos do concurso anterior. Porque no concurso anterior, até mesmo eles executaram os testes ali sem a utilização de máscara, e você sabe que tem vários documentos, artigos científicos aí na internet, falando que a utilização de máscara, além de ser prejudicial à saúde durante o exercício, em relação à oxigenação, a utilização de máscara compromete significativamente o desempenho. E exigir do candidato as mesmas exigências de antes do concurso, de antes da pandemia, exigir as mesmas exigências ali de índices no exercício, agora com a utilização de máscara, fere os princípios aí da razoabilidade, da proporcionalidade, tá bom? Como a gente está num cenário aí bastante novo, principalmente em relação a ações judiciais, a jurisprudência, neste atual momento não tem jurisprudência no sentido favorável. Então, se você pretende questionar isso na justiça, a questão da utilização da máscara, vão surgir aí novas decisões judiciais. Então, não tem como a gente estabelecer aqui pra você precisão na estratégia, principalmente se tem decisões jurisprudenciais de maneira favorável aí pra você que é candidato. Vamos lá, pessoal, deixa eu trabalhar alguns pontos aqui com você. O primeiro ponto que eu quero trabalhar é a respeito da importância do recurso administrativo. Se você conseguiu poucos, você conseguiu, vamos supor o seguinte, se você foi reprovado nesse concurso e você não conseguiu nem chegar próximo e não detectou nenhuma ilegalidade evidente ali na contagem dos pontos, você já pode ingressar com uma medida judicial se for do seu interesse. Agora, se você viu que a contagem ali, o examinador na hora do exercício, ele contou errado, você conseguiu fazer a quantidade certa, ou você ficou com poucos centímetros ali na hora do salto da impulsão, ou você conseguiu um desempenho muito próximo do mínimo exigido. Aí já é interessante você tentar, através de um recurso administrativo, pedir pra banca examinadora pra que ela refaça ali a reavaliação através da filmagem e ver a possibilidade da própria banca examinadora ela fazer o reajuste ali e considerar você apto no concurso, uma vez que pela reavaliação do teste físico é possível demonstrar que você conseguiu executar corretamente. Então, através do recurso administrativo, se você tá bem próximo, se houve algum erro ali do fiscal, é possível, através da via administrativa, você conseguir um resultado favorável, tá bom? Não necessariamente somente através da justiça. Na via administrativa também tem chance, por isso que é importante você primeiro tentar na via administrativa, porque a via judicial é mais onerosa, é mais desgastante, pode ser que a liminar seja negado, você vai ter que permanecer com o processo aí por um longo período de tempo, então tem um desgaste maior da via judicial. Então vale a pena você primeiro fazer o recurso administrativo. Inclusive, nós temos aqui, pessoal, um link de um vídeo onde a gente explica sobre a questão do recurso administrativo, e vou deixar também na descrição aqui do nosso vídeo um artigo publicado lá no nosso blog, onde a gente explica também por escrito como fazer um recurso administrativo. Então vale muito a pena você ir lá. Mas vamos lá, pessoal, obrigar a usar máscaras no TAF. É legal ou ilegal? Tal exigência, será que fere princípios constitucionais? Pessoal, é o seguinte, existem legislações aí, né, falando sobre a utilização de máscara, principalmente por causa da pandemia, por causa da situação, então, em tese, tem uma justificativa lógica e plausível para a banca exigir a questão das máscaras. Só que é importante observar o seguinte, existem situações, por exemplo, de esporte coletivo, onde jogadores de futebol, quando eles estão ali fazendo a atividade, eles, na execução da atividade, eles estão fazendo sem máscara. Se você observar também, existem várias, vou ver se eu consigo deixar uma imagem aqui na tela, falando sobre a própria Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que não seja utilizada a máscara durante os exercícios. Então, é difícil a gente afirmar assim, será que é legal ou ilegal? Não tem como fazer uma afirmação de imediato sobre se seria ilegal. Mas tem uma questão interessante que a gente pode utilizar com uma argumentação nesse tipo de situação. Qual que é? Por exemplo, a banca exanadora, ela trouxe essa obrigação da utilização de máscara no dia 14 de junho, cinco dias antes. Então, exigir, trazer uma nova obrigação cinco dias antes, ainda que seja óbvio, pessoal, às vezes o pessoal questionar quem realmente estava treinando para o TAF, estava treinando já utilizando máscara. Às vezes, por mais que seja óbvio para alguns candidatos, a administração pública, ela não é regida por obviedade, ela é regida por legalidade. Você mesmo que estudou para concurso, sabe muito bem sobre o princípio da legalidade. A administração, ela só pode fazer ou deixar de fazer se estiver previsto na lei. Inclusive, essa questão da utilização de máscara, havia sim a possibilidade do teste ser feito sem a utilização de máscara por causa do contexto da exigência da atividade física. Poderia criar outros requisitos, a pessoa apresentar o teste do COVID, como tem acontecido em algumas situações envolvendo o esporte. Então, é importante a banca exanadora, ela ter razoabilidade no prazo. E aí, nesse caso, por exemplo, se ela teve apenas cinco dias, cinco dias é um prazo desrazoável, desproporcional, criou uma nova obrigação. Essa obrigação não tinha previsão em lei, criou apenas no edital. Então, no nosso entendimento, fere o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, inclusive da legalidade, por ausência de previsão expressa na lei, criando um novo requisito no edital. Então, o candidato, por exemplo, teria direito de refazer o teste, o teste de opinião física através da via judicial, no sentido de, da banca promover um prazo razoável porque criou-se um novo critério. Tá bom? Inclusive, pessoal, tem um vídeo da coletiva de imprensa, da própria Polícia Rodoviária Federal, onde eles abordaram até sobre essa questão. Eles ainda não tinham firmado a respeito da utilização da máscara. Você pode ver o livro, o vídeo da coletiva de imprensa aqui embaixo. Pessoal, então vamos lá. Quero esse vídeo ser mais objetivo. em relação ao recurso administrativo. Então, é muito importante você solicitar filmagem, ok? No recurso administrativo, solicita filmagem. Se a banca não disponibilizar antes, solicite a filmagem porque através da filmagem e contratando algum especialista na área, por exemplo, de educação física para poder fazer a avaliação do vídeo, verificar se os movimentos foram feitos de forma adequada, emitir esse parecer para você utilizar na justiça ou através de alguma perícia judicial ali analisando o vídeo, é possível demonstrar que a pessoa fez o exercício correto. Inclusive, teve candidatos que já conseguiu na justiça, também vou deixar aqui na descrição, candidatos que já conseguiu na justiça o direito de refazer o TAF ou até mesmo o direito de ser considerado apto no TAF por ter demonstrado que fez o exercício corretamente, tá bom? Pessoal, na ação judicial, então, essa aqui é algumas dicas do recurso administrativo. Na ação judicial, algumas estratégias possíveis, razoabilidade e proporcionalidade, por exemplo, a pessoa conseguiu muito próximo da quantidade que a lei exigia ali do teste de aptidão física. Só que, o que acontece? Como criou essa nova obrigação da utilização da máscara? Se a pessoa estivesse fazendo o exercício sem máscara, ali, por exemplo, da corrida, a pessoa precisava de 2.400, ela fez ali 2.300 ou 2.350, ficou muito próximo. Se não estivesse utilizando a máscara, a pessoa iria conseguir o desempenho na quantidade. Então, é possível utilizar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade neste tipo de situação. O segundo argumento é que prazo desproporcional de apenas 5 dias, criando o novo requisito da utilização das máscaras, ferindo o princípio da vinculação ao ato convocatório. Terceira questão, pessoal, numa ação judicial é possível solicitar perícia técnica nos vídeos do teste executado em caso de contagem errada ou equivocada do fiscal. Então, é uma outra questão interessante aí. Um outro ponto aqui, pessoal, muito importante é a respeito da lesão ao princípio da isonomia. Esse é um ponto interessante porque, inclusive, eu tive acessos, eu não vou poder disponibilizar aqui porque expõem a pessoa que estava fazendo o teste, mas teve algumas localidades onde a pessoa na hora de executar o teste de aptidão física, a corrida, por exemplo, a pessoa abaixou a máscara pra respirar pelo nariz, alguns candidatos, por exemplo, afastaram a máscara do rosto pra poder respirar melhor e isso com certeza influencia o desempenho da pessoa e aí nesse sentido é possível juntar essas fotos e, por exemplo, se você fez ali o teste da corrida, você fez com a máscara tudo certinho e o outro candidato fez com a máscara embaixo do nariz, percebe que tem uma lesão à isonomia porque um candidato teve, entre aspas, o benefício de fazer o teste com a máscara abaixada, já você fez tudo certinho com a máscara e não conseguiu o desempenho satisfatório. Houve uma lesão ao princípio da isonomia então se você conseguir uma pontuação muito próxima é possível até demonstrar pela razoabilidade e proporcionalidade que você teria o direito de ser apto ou se realmente o judiciário entender que o teste aplicado pra você foi ilegal você tem o direito de refazer o teste físico, tá ok? Então lesão ao princípio da isonomia em relação à questão da máscara e alguns candidatos ter abaixado a máscara na hora de fazer o exercício. Outras situações que podem ser consideradas ilegais, pessoal, o vídeo já tá ficando bastante extenso já são praticamente esse vídeo vai ficar praticamente 15 minutos aí de vídeo, né? Eu tinha programado pra fazer entre 5 a 10 e realmente o vídeo acabou ficando mais extenso mas enfim, espero que esse vídeo venha agregar valor aí pra você e venha ajudar você ter uma perspectiva mais adequada aí da situação. Se você quer saber algumas outras situações onde é possível questionar a legalidade do TAF eu vou deixar aqui, tá bom? Alguns vídeos aparecendo nos cards aqui pra você clicar e também assistir outros vídeos que a gente aprofunda sobre esse tema. E por fim, pra finalizar explicar pra você sobre caso você tenha interesse de alguma ação judicial você pode procurar qualquer advogado aí de sua confiança pra poder ingressar com alguma medida é importante que você procure alguém que tenha expertise na área de concurso público alguém que seja especialista nessa área porque isso de certa forma você tá entregando o seu sonho a sua situação na mão de uma pessoa que já tem experiência na área, né? dar mais um concurso como esse da Polícia Rodoviária Federal de uma remuneração bem expressiva onde de fato muda totalmente a vida da pessoa que passa nesse concurso então é importante você refletir sobre isso principalmente na hora de contratar algum especialista você vai contratar alguma pessoa que por exemplo é especialista na área ou algum advogado generalista que trabalha com vários tipos de demanda então reflete sobre isso é importante você pensar sobre isso no seu processo decisório e pra nós finalizarmos aqui a respeito de ação judicial já vou trazer alguns contextos aqui pra pra você entender existem duas possibilidades em relação a liminar o que é liminar? é o pedido de antecipação de tutela aquele pedido ali pra que você consiga retornar mais rápido pro concurso pras demais etapas tá bom? em relação a essa parte de você voltar em relação a liminar basicamente existe duas possibilidades a primeira é uma liminar pra você refazer o TAF ou seja, o direito de você refazer o TAF caso o juiz entenda que o TAF foi criado num contexto ilegal por exemplo questão da máscara abaixo do nariz alguns candidatos lisários pode ter o direito inclusive de fazer ali refazer a corrida nesse contexto que outros candidatos tiveram essa oportunidade de fazer a corrida com a máscara abaixo do nariz e a banca permitir que isso aconteça porque houve lesão e isonomia permitiu pra outros candidatos e pra você não porque é isso entendeu? então assim é possível pedir uma possibilidade de refazer o TAF judicialmente a segunda possibilidade é a respeito de através de uma liminar você ser considerado apto no TAF principalmente se a contagem foi correta do seu exercício ou se a quantidade foi muito próxima aplicando o princípio da razoabilidade proporcionalidade você seria considerado apto no certame é um outro tipo de estratégia de liminar onde você pode solicitar ali que você seja considerado apto pra prosseguir nas demais etapas e por fim pessoal em relação a liminar muitos candidatos têm essa dúvida o concurso o TAF já aconteceu a avaliação psicológica e a análise da FIP já aconteceu e aí como é que fica será que eu sendo reprovado a fase acabou será que perde o objeto essa é uma pergunta interessante se você conseguiu uma liminar favorável ainda que seja depois que aconteceu essas fases existe jurisprudência decisões dos tribunais que diz o seguinte que encerramento das fases do concurso homologação do concurso e até mesmo o vencimento do prazo de validade do concurso não gera perda do objeto da ação que você está questionando tá bom isso é importante esclarecer porque é o seguinte olha só se você entra com o pedido de liminar é aquele pedido pra você voltar mais rápido pro concurso e ir pras demais etapas esse é o pedido da liminar ou também chamar de antecipação de tutela quando você volta mais rápido você prossegue nas demais etapas se essa liminar for negada você ainda pode entrar com a grava de instrumento que é um recurso pra atacar essa liminar ou você pode inclusive se houver a negativa tanto no primeiro grau quanto no segundo grau aí tem uma questão interessante o processo mesmo que você continue com o processo é possível lá na sentença ou no acordo ter uma decisão favorável ainda que o concurso público já tenha se encerrado ainda que o curso de formação já tenha se encerrado é possível ainda assim lá no final do processo numa sentença ou no acordo você ter uma decisão favorável tá bom então é importante você entender que a liminar nesse tipo de situação ela é uma decisão precária uma decisão temporária que ela pode ser favorável ou desfavorável e mesmo sendo desfavorável isso não faz com que todas as suas chances se perca tá bom é possível que mesmo concurso encerrado você seja convocado às vezes pra fazer o TAF sozinho ou muitas vezes acontece da banca exanadora organizar vários candidatos subjúdice aquele nome que fala quando o candidato ele volta pro concurso sobre determinação judicial e aí ele vai fazer todas as etapas aí do do concurso mesmo sozinho ou até com outras pessoas em grupos aí de subjúdice tá bom pessoal então ficou o vídeo bem longo acabou passando aí de 20 minutos a minha intenção era de fazer de 5 a 10 mas eu quis nesse vídeo sintetizar aí o máximo possível de informações pra realmente ajudar se esse vídeo te ajudou e você gostou da nossa abordagem agregou valor deixa no comentário o que você achou do vídeo quais são as suas dúvidas se você foi aprovado no concurso deixa nos comentários se você foi reprovado infelizmente deixa nos comentários também e compartilha o nosso vídeo pessoal se inscreva no nosso canal nos ajude aqui com que os nossos vídeos alcancem mais pessoas tá bom vou deixar também duas sugestões de vídeos aqui na finalização do vídeo agradeço você ter chegado até o final desse vídeo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo